E aí galera, tudo bem? Beleza? Estamos aqui ainda no... No parque... Medita? Medita? É... Medita! Aqui é um portal... É chintuísta, né? Não é budista? Não sei, porque aqui são duas religiões maiores do Japão. Uma é budista e a outra é chintuísta. E geralmente tem esse portal, mas não sei bem o significado. Eu não sou budista e destituísta, então não sei bem. E ali é o tempo onde as pessoas fazem oração. Aqui onde a Milena está... Isso aqui é para lavar a mão, é para beber. Um negócio assim, eu acho que é para lavar a mão. Tem a toalha ali... Se pega... Acho que não é para lá não, eu acho. Você lava a mão... Tá bom? Enxuga lá com... Com a toalha... E vai fazer sua prece... Suas oração. Aquilo ali ó... Aquelas árvores ali é Sakura. Nós estamos na época de Sakura aqui no Japão. Eu acho que dá uma chacoalhada aqui, faz as suas preces. Para quem é budista ou chintuísta, mas eu acho que não sei bem. Deve ser alguma coisa assim, né? Tem várias casas aqui. Tem um portão, né? Sakura. Sakura. Ai, Kimengo. Sakura. Nós estamos na época de Sakura aqui no Japão. Tem até sorvete de Sakura. Já está caindo, né? Está acabando. Está bonito aqui, né? Sakura. Já está caindo aqui. Aqui é onde eu estou no primeiro vídeo. É... É uma mata fechada. Nós já andamos aqui. Tudo a mata fechada. Eu... O Kaneda Sanky está filmando. E a Milena, a filha dele, já andou tudo aqui. Olha. E ela está lá brincando. Olha lá. Filma ela lá. Olha. Olha. O bagulho é para lavar a mão. É para lavar a mão aqui, para vir fazer as orações aqui. Ela está ali, olha. Jogando a água lá na plantação de chá. Está bem, pessoal? É isso aí. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Falou. E aí, pessoal. Mata fechada. Tem umas placas de javali aqui. De cobra. Essas coisas aqui. Mas mata fechada. Mas tem uma volta inteira no lado. Andamos para caramba. Isso aí, olha. Aí agora nós vamos alimitar os peixes. Depois nós vamos ver um negócio de roupa de samurai, mano. A caneta sangue falou para mim aqui. Vinha lá em Fukuroi onde nós mora. Eu nem sabia. Eu vou me vestir de samurai, mano. Vou ficar lindão. A coisa mais linda do mundo. Eu sou gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Estou aqui, olha. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí, olha. Uma série. Desce descorregando. Não, não, não. Olha. Cala e vem. Aí vai levar um capote. Olha lá. É isso aí. Olha lá. A estripulia. Levar um capote. É isso aí. Será que você pode testar aqui nesse lago? Aqui não, hein? Aqui não, hein? Aqui não. E agora? Para onde vai? Tem a saída ali. Tem a saída ali. Essa é a Milene TV. Essa aqui é a Milene TV. Olha aí, pessoal. Se inscreve lá no canal dela também aí, olha. Comenta aí. Maior da hora o canal aí. Ela fala uns negócios da hora. Fala aí, Milene. Milene está com vergonha. Fala assim. E aí, galera. Tudo bem? Caramba.